Leandro Gobetti Nunes, mais um vídeo aqui no canal hoje para apresentar essa belíssima propriedade rústica num bairro fantástico aqui na cidade de São Pedro é uma casa com 147 metros quadrados, tem piscina, área gourmet, eu vou estar mostrando para vocês eu estou aqui dentro do perímetro da casa, é construída num terreno de mil metros quadrados com muitas árvores tem alguns pés de frutas, é uma casa rústica com dois quartos um banheiro social, uma sala, uma cozinha e lá no fundo nós temos uma outra edícula também com uma área gourmet aqui é um pergolado, olha que bacana, dá para pôr um balanço, fazer um orquidário um cômodo da casa é climatizado, um quarto, vou estar entrando ali para vocês verem aqui nós temos a lavanderia, vou entrar por aqui a cozinha olha o pé direito aqui nós temos a sala de jantar ali nós temos a sala de TV e de visita olha que bacana isso aqui pessoal, tudo rústico entrando aqui nós temos esse primeiro quarto temos esse banheiro social temos essa suíte olha o banheiro da suíte saindo lá fora agora vamos lá para a área gourmet, a piscina e a suíte lá de fora nós temos aqui esse rendário né, que dá para você pôr umas redes, dá até mesmo para fazer um pergolado aqui ó, também temos aqui essa piscina, olha que piscina pessoal você já se imaginou tomando um banho de piscina aqui ali nós temos a edícula que a gente já vai chegar ali aqui nós temos a área gourmet forno, fogão, churrasqueira tudo bem arrumadinho, tudo bem cuidado tá, olha um pé de limão ali vários pés de fruta, várias árvores nativas tem aqui olha essa mesa a churrasqueira aqui ó imaginou aqui ó, você fazendo a sua picanha aqui arrumazudo olha o visual, aproveitar ainda que tem uma luz aqui nós estamos no final de tarde nas imagens aéreas vai dar para ver o pôr do sol mas aqui é isso ó que você vê aqui ó vou sentar aqui para vocês verem ó a visão que vocês teriam ó estou sentado aqui curtindo esse visual aqui ó olha que bacana é que a casa está bem onde o sol vai se pôr ali o sol está ali ó curtindo esse visual vamos chegar aqui nós temos aqui essa cozinha olha esse ambiente pessoal olha esse ambiente o armário nossa panela de barro ali ó forno a lenha fogão a lenha tem tanto o forno quanto o fogão geladeirinhas, freezer conseguiu pegar, captar energia do local ou não pessoal? temos esse banheiro social temos esse banheiro social aqui também é um lavabo tá? ó temos esse lavabo ó você comendo sentadinho aqui nessa mesa aqui ó sentadinho nessa mesa aqui aí você dá uma bispada para a direita ali ó o que você vê ali ó Serra do Taqueri ô glória aqui nós temos a suíte que é climatizada tá? dá para você vir de final de semana explorar BRB dá para você pôr um caseiro aqui caso você queira chegar e tá tudo arrumadinho ó o banheiro da suíte aqui ó tudo rústico tudo funcionando perfeito ó você deitadinho aqui ó o visu que você tem aqui pela janela beleza? vem tomar um café com nós aqui ficou interessado? ó pessoal aqui ó ali ó pé de jabuticaba ora pronobis ora pronobis tem muita proteína mais do que um bife ela tem 100 vezes mais proteína do que um bife tem lixia tem uma goiabinha bem pequenininha ali ó ali como vocês podem ver ali ó nasceu até uma orquídea dentro da árvore olha que bacana isso aqui pessoal ó pode falar lixia 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 mais ora pronobis lá embaixo mais ora pronobis ali ó ali tem babosa babosa ó pra você passar no cabelo ó você quer fazer tratamento algum tipo de shampoo ou creme tem a ducha ali pra você tomar no dia de calor ali eu vou ali mostrar a pitaia que ela falou ali ó vou por aqui ó vou mostrar a pitaia que tá amarrado ali no pergolado o pé de limão tai ti esse limão né que vocês falaram né olha aqui os limão aqui pessoal olha que bacana e aqui temos o pé de pitaia ó pitaia é tudo de bom hein é uma delícia hein e é caro essa fruta hein olha que bacana essas árvores você sabe o nome dessa árvore ou não essa eu acho que é um ip rosa porque cai umas florzinhas rosa coisa mais linda perfeito tem orquídea ali também orquídea ó ó pessoal você que gosta de mexer com planta esse tipo de coisa aí vindo aqui amora amora ó perfeito limão cravo limão cravo esse aqui parece lixia também esse pé aqui ó é o terceiro pé de lixia perfeito esse é pau brasil pau brasil olha a árvore nativa hein aqui é mexerica e tem árvores que são pequenas ainda mexerica essa é uma outra de fruta que eu não lembro qual que é parece carambola é nova também e tem noni aqui na frente também noni vamos lá perfeito ele fica aqui dentro mas dá acesso pra rua sim já tem uma fruta ali ó tem uma aqui ó dá o ano inteiro parece pitai até né olha que bonita parece um abacaxi descascado né diz que se você colocar no suco de uva integral tem mais ali bom mesmo sim bater com ele é bom até pra câncer olha que benção e tem um pezinho de amor ali fora também uma imagem fala mais do que mil palavras hora de colar o drone aqui pra tá revelando essa belíssima propriedade aqui no município de São Pedro pra quem não conhece São Pedro é uma cidade interiorana de 40 mil habitantes e ela é instância turística e instância hidromineral tá ela fica 180 km da capital paulista é assim tem complexo das águas ao meio da sala de joconde água da juventude é o único lugar do mundo que consiste essas três águas reunidas no único ambiente olha o bairro olha o nível das casas desse bairro pessoal essa propriedade ela fica localizada mais ou menos uns 5 minutinhos aí da é do centro da cidade e no pé da montanha olha aí a Serra do Itaquiri que coisa linda nossa região olha São Pedro ali ó 5 minutinhos você tá no centro da cidade tá e São Pedro tem muito o que oferecer tá em constante desenvolvimento expansão hospital posudo é gruta dos anões os melhores hotéis 48 cachoeiras 5 rampas até os a delta balonismo paraquedismo aeromodelismo tudo sobre o carro entre os melhores aras do Brasil estão aqui pessoal é fantástico tem rafting tem tirolesa tem Mitsubishi Cup Copa Troller Copa Baja Rali dos Sertões já teve etapas triatlon meu tem de tudo aqui já vem bastante pessoas famosas frequentam aqui tá é muito bacana vou dar um rolezinho aqui para vocês verem no bairro olha que legal aqui a região olha o nível das casas tem até um loteamento fechado aqui do lado olha que bonito que é pessoal deu uma olhada nas casas todas com piscina olha que massa tá esperando o que para vir comprar essa propriedade tira o escorpião do bolso aí ó e mete marcha aqui ó bora negociar essa casa aqui que está num preço super bacana tá e o dinheiro se ele não foi feito para gastar é só um pedaço de papel tá e eu vou falar uma coisa para você se você chegou até aqui eu queria estar agradecendo a tua companhia tá se gostou do vídeo deixa o dedo no like não é inscrito se inscreve aí para ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente coloca aqui meu muito obrigado Deus abençoe ficou interessado entre em contato conosco um abraço fui